Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Juliano aqui na área, falando com vocês agora no nosso curso de Filosofia sobre a aula do professor Ailton Krenak, um grande pensador do mundo contemporâneo, um brasileiro que nós temos aí. Então, vamos lá! A gente vai hoje... Vou colocar só aqui para você... A gente vai falar, então, sobre o Ailton Krenak, o texto dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que já é um clássico, que a gente pode dizer assim, do mundo contemporâneo, um brasileiro, um pensador de extrema importância sendo trazido aqui pela UFPR para a gente poder conversar. E, cara, eu acabei de perceber que eu tenho uma blusa igual a essa blusa dele aqui. Bora lá, gente! Não tem nada a ver o rolê. Vamos nessa! Então, vamos nessa, meu povo! Falar aqui sobre o Krenak. O Krenak, você sabe, ele é um filósofo, pensador, professor, que palestra, viaja, conversando muito sobre as questões referentes a outras perspectivas sobre a história do Brasil, para a gente trazer debates sobre a ideia dos povos originários, dos povos indígenas, dos problemas envolvendo a questão de índio, nomenclaturas nesse topo também, nos textos de história. E o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, que é aquele livro em azul que, por algum motivo, eu não coloquei para vocês aqui. Poderia ter posto aqui embaixo como imagem. É um livro que você paga, sei lá, 30 reais, consegue comprar, baratinho, bem pequenininho, um conteúdo bem legal, interessante. Eu tenho algumas críticas ao texto, que eu já vou falar para vocês na sequência. Não vou te criticar o texto antes, senão você já parte com a ideia de crítica do texto e não absorve o que deveria absorver. Então, depois eu faço as minhas críticas ao texto, capítulo a capítulo. São três capítulos desse texto, que ele é bem curtinho. Diz ele que tem ali 34 páginas. Eu li o meu na versão do Kindle, não comprei no Kindle, baixei em PDF mesmo lá. Então, tipo, aqui ele tem 34 páginas, mas ele vai ser um texto que não deve ter 25 páginas devido à quantidade de espaçamento que tem, contra a capa e tudo mais. Esse texto que nós temos aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E, assim, vamos lá. Eu pretendo fazer com vocês, em uma aula só, a gente matar esse assunto do Krenak, porque eu acho que mais do que isso não é necessário. O Krenak vai ser um autor... O texto dele, a tese central, é basicamente o desenvolvimento de uma nova perspectiva sobre a ideia de humanidade, sobre o que é a humanidade, que humanidade é essa que nós vivemos, que busca igualar e compreender todos iguais. E, a partir disso, vai promover a exclusão das diferenças e outras maneiras de se enquadrar e de se ver o mundo. E como que a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a Terra, é uma relação nociva. E como nós não percebemos isso, e quais as ideias que ele tem para adiar o fim do mundo, que não são bem ideias para adiar o fim do mundo. O mundo vai acabar, a humanidade, um momento, vai acabar, e a Terra vai continuar existindo como existiu antes de nós existirmos. Por isso que ele trabalha com essa ideia de que é para adiar. Porque o fim vai acontecer. E se o mundo acaba para nós, não significa que ele acaba necessariamente, né? E ele tem três capítulos, o maior deles é o primeiro, que eu acho que tem nove páginas, o segundo tem seis, e o terceiro mais cinco, por aí. Você lê isso aqui tranquilamente numa sentada, se você quiser ler, tá? Vale a pena para você ter contato com o texto. Apesar de que você vai ver como ele é bem repetitivo em alguns pontos. Ideias para adiar o fim do mundo. O Krenak ficou famosíssimo, né? Que agora ele é, então, membro da Academia Brasileira de Letras, o Ailton Krenak. Bastante cobrado nas provas aí do Brasil afora. Então, vamos lá. Três capítulos e ideias para adiar o fim do mundo. Do sonho e da Terra, a humanidade que pensamos ser. É um compilado de palestras do Krenak. Você vai ver como que uma coisa é dita no primeiro capítulo, depois no segundo e no terceiro. E essa repetição vai fazendo parte do discurso dele, para você ir pegando o que ele quer que você entenda sobre isso. Então, a ideia do Krenak é assim. O ser humano, ocidental principalmente, mas não apenas, né? O homem branco se espalha pelo mundo ali no século XVI, século XV e XVI. Leva a sua maneira de ver o mundo e essa maneira é a dominante. Portanto, aqui uma intersecção com o pensamento de ideia de cultura da Marilena Xaui, que ela vai trabalhar lá no texto que a gente já tem aqui na plataforma também. E a relação do ser humano, quando chega esse processo de dominação, por exemplo, do Brasil, é um processo de dominação de imposição de uma visão de mundo que é europeia, branca, cristã, e que depois torna-se uma visão capitalista. Essa visão de dominação baseada na exploração, baseada na utilização da técnica sobre a natureza e essa técnica no sentido de produção de bens de consumo, que a partir disso vão tornando o aumento do capital cada vez maior. E ele vai falar sobre os problemas que essas empresas no mundo hoje trazem para o ambiente, e a relação da destruição do ambiente, a relação de como que essa humanidade, entre aspas, cristalizada, homogênea, entre aspas também, se relaciona com os demais povos que tentam viver de outras maneiras, que tentam ser entendidos, ou tentam manifestar a sua forma de existir, além do que é a ideia de civilização. Então vamos lá, meu povo, sem mais delongas, bora. Parte 1, ideias para adiar o fim do mundo. E logo no começo do texto, que ele vai fazendo uma palestra que ele vai a Portugal, ele pergunta como é que ao longo dos últimos 2 mil ou 3 mil anos, nós construímos a ideia de humanidade. O que é essa ideia de humanidade? Que humanidade é essa que a gente chama de humanidade? Qual é o perfil? Qual é a identidade de quem se compreende dentro dessa humanidade? Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos? Justificando o uso da violência? Será que a gente viver dessa forma que a gente acha que todos somos iguais é a forma correta de se viver? Portanto, um princípio ético que a gente trabalha aqui também. Qual é a humanidade? O que é a humanidade? De qual humanidade específica nós estamos falando? Quem se insere? Quem pode fazer parte? E quem é parte? E quem não é parte dessa humanidade, como faz para sobreviver? Essa humanidade que o Krenak nos dá é a ideia de uma humanidade europeia, industrializada, homogênea, tendo basicamente, segundo ele, uma mesma cultura, mesmos elementos culturais, mesmos elementos artísticos ou muito parecidos, até mesmo a possibilidade de uma língua comum, acabando com as diferenças, com o capital e o mercado sendo algo que toma conta de tudo, homogênea, portanto, sem diferenças culturais, inclusive quando ele vai falar sobre as construções dos grandes centros urbanos, que são todos muito parecidos, essa ideia de que a globalização é maravilhosa, mas só que ela traz muitos problemas, que é a perda das identidades locais. Essa humanidade que acredita que vive descolada da Terra. Vejam só, os textos da Federal desse ano são textos que não são textos complexos, pelo menos até os que a gente está analisando até aqui, os daqui para frente, o Hobbes e a Nance Frazier são um pouquinho mais, mas que nos fazem pensar sobre o nosso cotidiano, portanto, uma ideia de uma filosofia do dia a dia, muito importante. E por mais que eu tenha algumas críticas ao Krenak nesse texto dele aqui, a estrutura, mas não a ideia, que fique claro, essa ideia que ele traz de a gente pensar sobre a maneira de a gente viver descolado da realidade da Terra, é um negócio que eu fiquei pensando muito sobre isso. Nós somos uma humanidade, nós somos uma civilização que acredita viver separado. Existe a Terra e existe nós. Pô, existe a Terra e nós, mano. Onde é que a gente vive? É aqui, brother. A gente vive aqui. A natureza, os recursos que estão disponíveis. Portanto, significa que a gente tem que ficar ligado a isso. Nós exploramos esses recursos, mais uma hora esses recursos acabam e isso vai fazer com que nós também deixamos de existir. Essa humanidade que nega a pluralidade. Você só pode fazer parte dessa humanidade se você compactua de tudo. Se você é um daquele povo que tenta viver de uma maneira que se vivia há 600 anos atrás, como uma tribo indígena brasileira, como um antepassado de Inca ou de Azteca, você... Nossa, olha que estranho esses caras. Nossa, eles vivem preocupados com a Terra. Nossa, eles só tiram o que eles precisam da natureza. Essa hostilização, essa hostilidade para com a outra forma de se viver, para com a sua outra forma também de se perceber o mundo. Como nós nos percebemos descolados da Terra, propositalmente ou não, essa percepção, a gente não se importa distrair, porque a gente acha que vai ter sempre. Então, essa compreensão dessa desvinculação Terra-Humanidade é um fator que nos faz, que nos permite extrair os recursos como se nada fosse acontecer de ruim. Porque nós nos percebemos descolados. Essa humanidade que nega as pluralidades, que nega as ancestralidades, que é arrancada da natureza para viver nas cidades, nas favelas, para viver de uma forma pasteurizada, como se todo mundo fosse igual. O que a gente tem de igual? O consumo. Somos todos consumidores. É muito mais fácil você ser consumidor do que você ser um cidadão. É isso que nós buscamos. O consumo. Que cria mitos de sustentabilidade para continuar destruindo a natureza. Veja, a gente tem que pensar em algo que seja sustentável. E aí você coloca essas justificativas, os ISO 9001, 9002, 9001 não sei o quê, para a compra de carbono. Ao invés de a gente olhar, parar para pensar. Aqui é uma crítica que o Karnak não faz nos textos dele, mas é que eu acho que deve ser. Que é a crítica em si ao capitalismo. A gente produz e vai ficar produzindo dessa maneira. Até quando? Esse mito da sustentabilidade. Mas e quando é que a gente vai pensar que a produção... Será que a produção tem que ser somente destinada ao consumo? Que é intolerante com esses povos que vivem de outras maneiras? Isso aqui é uma parte muito marcante do texto do Karnak. Ele vai falar sobre essa ideia da humanidade várias e várias vezes. Ao meu ver, os títulos dos capítulos não têm muito sentido. Porque basicamente vão falar quase todos sobre uma mesma coisa. A destruição ambiental causada pelas grandes corporações, pelas grandes mineradoras, que não se importam. Que vêm como o Karnak fala, não me lembro se é bem nessa parte do texto, que vêm como um recurso. Só que para populações nativas, como a tribo dos Karnak, que é a tribo de onde o Ailton vem, um rio não é um recurso econômico, natural. Um rio é um membro da família. Um rio é alguém que eles têm vínculo. Um rio é um ancestral. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa mistração civilizatória é absurda, traz o Karnak. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos, oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino, e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Precisamos ser críticos à ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual, há muito tempo, o consumo tomou lugar daquilo que era a cidadania. Mas tem gente mais... E ele fala... E nossas crianças, desde a mais tenridade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. Você faz de tudo para que isso continue existindo. Ele vai trabalhando, nesse seu primeiro capítulo do texto, A ideia de que a gente... Como é que a gente resiste? O que seria uma ideia para a gente adiar? A gente está caindo nesse abismo. E só agora a gente se deu conta. E esse abismo vai acontecer. Portanto, a gente tem que adiar esse fim do mundo. Não que ele vai deixar de existir, mas como? É tentando buscar, perceber, outras maneiras de se compreender o mundo em si. Fugir de uma ideia de uma história globalizante, no sentido de homogênea, de que tudo é igual. Portanto, o oposto disso que nós devemos buscar, valorizar e entender, e defender as diferenças existentes entre os vários povos. Existem maneiras diferentes de se viver. E essas maneiras de se viver no mundo, antes da chegada dos europeus, era uma maneira que, na maioria dos povos, era vinculada à terra. Era vinculada à preservação. É o se perceber enquanto membro daquilo. É ver numa pedra, conversar com uma pedra como se fosse um antepassado. E entender isso como um modo de vida, e não como um folclore, não como sendo algo caricato, mas como uma maneira de entender a realidade. Nós vivemos em um mundo capitalista, que é científico, mas que a técnica produz o quê? em que todo cientista é incorporado pela produção capitalista, e o que ele vai fazer vai se transformar em produto. Buscar, portanto, preservar as subjetividades. Preservar a nossa maneira. Deixa eu ver se eu deixei aqui uma parte falando sobre a ancestralidade. Eu tirei a parte aqui. Nós não temos, por algum motivo eu não deixei a parte aqui. A gente tem que buscar preservar. Eu não deixei escrito na parte anterior. Não. Que vive num mundo que a gente tem que buscar preservar as subjetividades. A subjetividade de grupos, que são esse vínculo ancestral de você ter contato com uma história que é do teu povo. Que faz sentido pra você naquele lugar que é seu. Naquele lugar que foi dos seus antepassados. Que vai passando de um pro outro. A gente vive nesse mundo globalizado em que a gente vai e viaja de um lugar pro outro sem perceber a história daquele povo, sem perceber o lugar daquele povo, sem perceber a ancestralidade. Tudo é a mesma coisa e aí a gente perde a identidade. Nós não nos compreendemos mais enquanto parte de... Ao mesmo tempo que somos parte de um todo, não somos parte de um grupo pequeno. Não temos uma identidade ancestral pra nos estabelecer um sentido pra nossa existência. Por que não um direcionamento de uma consciência histórica? Devemos, portanto, entender diferentes cosmovisões que percebem os elementos da natureza como seres vivos, como parte da comunidade, que é aquilo que eu contei com vocês. Viver conectado à Terra e perceber a impossibilidade dessa separação. Pô, a gente depende de tudo que está aqui. A gente precisa da natureza. Portanto, devemos viver vinculados a ela. As críticas que a gente tem são críticas ao capitalismo, mas também à nossa maneira de viver. A nossa maneira de se desvincular da Terra, de buscar viver de forma global e esquecer dos grupos pequenos e mais ancestrais. Os costumes dos povos originários são vistos como estranhos, errados, por não se enquadrarem à humanidade. Você não faz parte daquela humanidade que eu descrevi anteriormente aqui. Então, o teu costume é estranho. Ele é esquisito. Você não consegue perceber ele como um elemento importante. Ele é diferente demais de você. Devemos valorizar outras formas de viver e contar outras histórias para poder, então, de certa forma, adiar esse fim do mundo. Porque a maneira como nós vivemos é uma maneira em que nós não estamos adiando o fim do mundo. É uma maneira em que nós estamos acelerando esse fim do mundo. A maneira consumista, a maneira de uma industrialização perversa que extrai, 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 extrai para produzir, para produzir, para produzir e direcionando atrás do capital. Essa é a humanidade que nós vivemos e as resistências que o Krenak propõe. Nós buscarmos compreender outras formas de se viver, buscar viver de outra maneira e não apenas olhar a maneira de um originário viver e admirar, mas não pôr em prática. É nos percebermos, portanto, enquanto conectados à Terra como elemento que está aqui vivendo e depende, portanto, da natureza. Falei para vocês que não iam separar, mas eu acho que eu vou parar aqui essa primeira parte da aula e a gente volta na sequência para você ter essa sensação de finalizado. Forte abraço! Aqui é o professor Juliano. Até mais! Tchau, tchau! Tchau!